Música Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana dos gaúchos e o jogo do Grêmio esta noite. A CBF e Atlântico vencem pela Liga Nacional de Futsal. Vôlei feminino vence Estados Unidos e está na fase final do Grand Prix de Vôlei. E na entrevista, saiba mais sobre o pádel. Hoje é segunda-feira e tem jogo importante pela Série A e de interesse dos gaúchos. Isso porque o Grêmio joga contra o São Paulo logo mais lá no Morumbi. E no final de semana teve perde e ganha na segundona. Empates na Série C e D. Acompanhe aí. Inter volta a decepcionar e perde no Serra Dourada. Dessa vez, o último minuto jogou contra o Colorado Gaúcho. Clemer estreia com vitória no comando do Brasil. E Massa Chavante faz festa no Bento Freitas. Juventude perde mais uma. Já são quatro jogos sem vencer. E G4 está ameaçado. E hoje é noite para o Grêmio vencer o duelo de tricolores e continuar a perseguição ao líder Corinthians. E todos os gols, os melhores momentos das equipes gaúchas no Campeonato Brasileiro de todas as séries, você confere no TVE Esportes às 8h15 da noite, logo depois do panorama. Não perde porque temos convidados especiais. Mas no interior do Rio Grande, a boa notícia vem lá de Bagé. Depois de se ver ameaçado de eliminação na terceirona pela escalação irregular de um jogador, o Grêmio Bagé precisava vencer o Três Passos por dois gols de diferença para conseguir o acesso à segundona gaúcha. E num Pedra Moura lotado, veio a classificação. O primeiro gol do Jalde Negro veio aos 36 minutos do primeiro tempo, com o Ângelo. Num Pedra Moura lotado, o segundo gol veio apenas a 10 minutos do fim, numa cobrança de escanteio que encontrou o Fernandinho na área, pronto para aproveitar um rebote. No gol, o estádio quase veio abaixo, era o da classificação do Bagé para a segundona gaúcha depois de seis anos. Agora, o Jalde Negro enfrenta o Igrejinha pelas semifinais do torneio. Se passar, enfrenta o Grêmio ou o Inter na final. Agora, futebol de salão. Pela Liga Nacional, a Aço Eva recebeu o Corinthians no sábado lá em Venâncio Aires e perdeu por 2x1, caindo assim para a sexta posição na tabela. O quinto lugar ficou com a ACBF, que na mesma noite venceu pelo mesmo placar, o Joaçaba em Carlos Barbosa. Confira. A ACBF recebe o Joaçaba pela Liga Nacional de Futsal. E o time visitante sai errando. Mitiuê rouba a bola e toca para Felipe Valério abrir o placar. ACBF 1x0. Nova saída errada da defesa do Joaçaba. Dessa vez, é Bruno Souza que detona a bomba e amplia para o time laranja. Na segunda etapa, jogada ensaiada, descanteio, rude e fase desconta. Mas ficou nisso. ACBF subindo para o quinto lugar 2, Joaçaba 1. Também no sábado, o Atlântico de Erechim recebeu o Jaraguá no Caldeirão do Galo e conquistou uma importante vitória. Confere aí na reportagem da TV Bom Dia. O Atlântico chegou à sua terceira vitória consecutiva na Liga Nacional de Futsal. A equipe gaúcha venceu na noite deste sábado o Jaraguá por 3x1 no ginásio do Caldeirão do Galo, em Erechim. Com a bola rolando, o time da casa queria mostrar que estava pronto para tomar um fôlego na competição. Não demorou muito para o Galo abrir o placar, com um chute forte e no ângulo de Hulk. Na segunda etapa, os erechinenses seguiram com a pressão. E aos seis minutos, Keké anotou o seu e fez 2x0 para o Atlântico. Não demorou muito para que o Jaraguá esboçasse uma reação e mostrasse o porquê está entre os melhores times de futsal do país. Aos sete minutos, Márcio diminuiu. Mas a noite era do Atlântico. Menos de um minuto após, os donos da casa ampliaram sua vantagem com Bruno Petri. Gol que selou a vitória. Atlântico 3, Jaraguá 1. E a seleção feminina de vôlei garantiu a classificação para a fase final do Grand Prix, vencendo Holanda e Estados Unidos. Pela terceira fase do Grand Prix de vôlei, a seleção brasileira feminina somou duas vitórias no final de semana. Jogando em Cuiabá, Mato Grosso, as brasileiras venceram no sábado as holandesas e no domingo as adversárias foram as norte-americanas. Com o resultado, o Brasil se classificou para a fase decisiva da competição, que será disputada em Nanquim, na China, no próximo mês. Mesmo com uma equipe em renovação, a seleção brasileira é forte candidata e impõe respeito, já que é a atual campeã e também quem mais soma conquistas na competição. São 11 títulos no Grand Prix. E o assunto agora é pádel. Neste mês, Júlio Julianotti e Stefano Flores aplicaram 6x2 e 6x3 na dupla André Freitas e Miguel Pizorno e conquistaram a terceira etapa nacional do Campeonato da Modalidade. E é com o deca campeão brasileiro de pádel, Júlio Julianotti, que a gente conversa agora no plano de jogo. Boa noite, Júlio. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Primeiro, parabéns pela conquista e nos conta um pouquinho mais como é que foi esse deca campeonato. Essa foi uma etapa do Campeonato Brasileiro em Joinville, que são campeonatos importantes que fazem com que a gente some pontos para disputar um sul-americano, agora no final do ano, um mundial também que já tem convocações próximas aí. Então, é mais uma etapa que a gente consegue um título importante e estar à frente aí para poder estar sempre nessas competições internacionais. E já estar sonhando com o Endeka Campeonato. Sabia que era esse nome, nem eu conhecia. É, 11 vezes campeão brasileiro se a gente conseguir. Esse é o nosso planejamento. Eu e o Stefano estamos jogando junto esse ano e é o que a gente quer. Estamos treinando forte para alcançar esse título importante. Como é que é a rotina de treinos de vocês? Às vezes a gente pensa que o atleta, quando não é desses esportes mais conhecidos como futebol, a gente pensa, Ah, não deve treinar tanto. Pelo contrário, às vezes treina mais até, né? Pelo contrário. Hoje o Brasil é a terceira força mundial. Fomos campeões sul-americanos em cima da Argentina e a gente quer manter esse título. Então, são sete jogadores que participam da seleção. Então, a gente tem que treinar muito, cuidar da alimentação, fisicamente, mentalmente. Hoje o físico é muito importante. Não é só a técnica que importa. Então, tem que chegar bem para os torneios para sempre estar 100%. E qual é a rotina de treinos? Todos os dias? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? É, vai intercalando. Vai intercalando com o físico, academia, técnico. Também não dá para ficar só num, senão fica muito engessado. Então, a gente tem que trabalhar o físico de todas as formas possíveis. E tu faz alguma outra coisa além de atleta? Eu tenho uma marca própria, que é a Compass, que é essa que eu assino a raquete. Esses dias a gente presenteou o Neymar com a raquete. Ele apareceu nas mídias. Ah, que bacana. Vamos mostrar a raquete aqui para nós, por favor. Tem um nome ali, né? Júlio. É, a raquete é assinada por mim. Que bacana. A gente tem três modelos de pádel e acessórios, raqueteiras, gripes, protetores. E também estamos investindo agora no beach tênis, que também é um esporte que está crescendo muito. O pádel, ele vem assumindo, agora com as quadras de vidros que estão sendo criadas em todos os pontos, vem assumindo um papel importante no pádel, onde tu pode transmitir ao vivo todos os jogos. Então, todos os torneios estão sendo transmitidos pelo canal do YouTube, está sendo transmitido ao vivo. Não só no Brasil, mas a gente vê que no mundo inteiro o pessoal está olhando nossos jogos aí. E de que é feita essa raquete? Ela é feita de carbono, fibra de vidro, tem todo um trabalho especial para que ela fique forte. O material de pádel, ele é muito delicado. Então, a gente tem que ter um cuidado mais especial para ter produtos de... para ter sempre um material de qualidade para poder oferecer. E como é que surgiu a ideia de mandar para o Neymar? O Neymar postou um vídeo. Postou um vídeo jogando pádel com o filho dele. E aí a gente pensou em, por um amigo nosso, por meio de amigo nosso, enviar essa raquete para ele. Então, a gente fez duas raquetes e enviou uma carta e uma raquete junto agradecendo. E ele nos mandou uma foto de volta. Muito legal estar vendo um ídolo nosso. Claro. E ainda mais com a minha raquete, uma raquete que eu assino. Que bacana. Obrigado. Júlio, conta para nós, por favor, para quem não conhece o pádel, assim, basicamente, resumindo, como é que é o jogo? O pádel, ele é sempre jogado em duplas. A bolinha é a mesma da de tênis. A quadra é um pouquinho menor que a de tênis, mas, como está vendo no vídeo, a gente pode utilizar as paredes para se beneficiar. A bolinha picando uma vez, pica na parede e está valendo o ponto. Mesmo que a bola saia da quadra, você pode sair da quadra e jogá-la de volta e segue o ponto. E está sendo muito... O pádel está voltando com esse boom que teve nos anos 80, anos 90. E agora, com essas quadras de vidro, vem assumindo um papel importante aí no cenário brasileiro. Que bacana. E como é que está o teu planejamento aí, as próximas competições? A gente tem o sul-americano, que é em novembro. A gente está trabalhando forte para esse sul-americano. E o mundial no ano que vem. O mundial no ano que vem, está todo mundo se preparando ao máximo, porque a gente já deu um susto na Espanha e na Argentina no último mundial. E eles estão bem ligados. Então, a gente está treinando bastante para voltar ao segundo lugar, que o Brasil já alcançou uma vez. Que bacana. Eles que se cuidem, então. É, com certeza. Júlio, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho também, da tua dupla, enfim, de outros praticantes e atletas do pádel, tem alguma página no Facebook, algum contato que tu pode deixar para nós? Sim, eu tenho a página Júlio Julianotti no Facebook, minha página de atleta. E também a Compas, a página da Compas, que é a Compas Mania no Facebook, que a gente está sempre postando vídeos, sempre postando os torneios, transmissões ao vivo quando tem os eventos, a gente está colocando ali também. Então, tudo relacionado ao esporte vai estar ali na nossa página. Que legal. Muito obrigada pela tua participação aqui. Parabéns pela conquista e boa sorte nas próximas competições. Eu que agradeço o espaço. E agora vamos falar, então, de natação, porque a equipe de revezamento 4% do Brasil conquistou prata no Mundial da Hungria. Depois de muito tempo, o Brasil voltou ao pódio nesta prova. E reluziu prata no Mundial de Natação em Budapeste. Na prova de revezamento 4%, o Brasil ficou com a segunda colocação. A equipe brasileira formou com César Cielo, Bruno Frates, Marcelo Quirighini e Gabriel Santos. O ouro foi para os Estados Unidos e o bronze para os húngaros, donos da casa. Há 17 anos, o Brasil não subia o pódio no revezamento. A última vez foi o bronze conquistado nos Jogos de Sidney em 2000. Vamos falar agora de Mundial Paralímpico, porque olha, o Brasil fez bonito na competição que encerrou neste domingo lá em Londres. E terminou neste final de semana o Mundial Paralímpico, disputado em Londres. O Brasil somou 21 medalhas na competição. Oito de ouro, sete de prata e seis de bronze. Petrúcio Ferreira foi um dos destaques, conquistando o primeiro lugar no 100 e 200 metros, classe T47. Outro destaque foi Tiago Paulino, que levou ouro no lançamento de disco, classe 54 e arremesso de peso. O Brasil ficou com a sétima colocação no Mundial. Em primeiro ficou a China, com 57 medalhas, 25 de ouro. Seguida pelos Estados Unidos, com 53, sendo 19 de ouro. E o Plano de Jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama e depois eu volto, viu, com o TVE Esportes. Amanhã, também neste mesmo horário, eu volto para falar mais sobre os outros esportes no Plano de Jogo. Até lá então, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho